Olha só minha gente, depois de quatro dias sem água nas torneiras, moradores de 9 mil residências da zona sul de Aracatuba tiveram abastecimento restabelecido hoje de madrugada. Você viu ontem aqui no nosso SBT interior que 13 bairros tiveram abastecimento interrompido, escolas tiveram problemas, tiveram que modificar o atendimento aos estudantes. A Samar, que é a empresa responsável pelo fornecimento de água, teve que disponibilizar caminhões pipa, como a gente está vendo, para tentar amenizar o sofrimento dos moradores. A gente cobrou, inclusive, um posicionamento ao vivo do representante da Samar. O motivo de tanto transtorno foi a falha na substituição de uma bomba d'água. Pois bem, amigo, hoje a Samar informou que o sistema de abastecimento do Jussara está operando normalmente desde a meia-noite e meia e que no bairro Claudio Nourcinte a pressão da água ainda está baixa, viu? Mas deve ser normalizada até o comecinho da tarde.